Vamos que vamos! Vamos mudar a isca Eita! Olha quem eu tenho aqui Eita! Já sei quem que eu vou usar Vou usar a coisa Ai! Porra, véi! Porra, meu irmão Porra, caralho, como é que tu prendeu aqui, véi? Fui falar da isca, véi? Ó pra aqui Diz o Ronnie Ellison que pegou peixe nela, né? Vamos que vamos! Vou testar a coisa, né? Ah, agora você vê aqui, né? Carretilha Carretel raso Vara de 6 libras Mas não arremessa bem não, Braga Aí na 50 Arremessa bem nem a pau Essa vara é muito rápida, véi Mesmo a de 6 libras Olha! Ô rapaz Bora coisa! Mostra o seu valor Então ... Opa, agora esse pegou pela boca. Esse pegou pela boca. Olha a coisa, falei a coisa. Agora não é grande não. Não é grande não. Não é grande não. Oi, oi, vou escorregar. Fala, animal da coisa. Fala agora da coisa. É porque se o Rony Ellison pega peixe, é porque a bicha é boa. Tem que ser boa. Deixa eu filmar aqui. Olha, a coisa em ação. Fala, animal da isquinha. Eita porra. Eu pego o outro. Mas essa daí dá para ser considerada pega. Cheguei a tocar nela. Porque está escorregadinho o Braga aqui, velho. Molhado. É porque está escorregadinho. Vamos lá. E agora, é um trabalho técnico que você tem que fazer para pegar essas bichas. Não é agressivo que nem o trabalho de tucunaré. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu só estou aprendendo a gostar desse trabalho agora. Pegou? Só estou começando a pegar. Rapaz, bota uma isca. Que afunde, velho. E faça o lift and drop. É o trabalho que pega essas fias da peste. Agora, já é material para o canal. Vídeo cacetado da pesca. Volume 2. Agora, você está na posição errada. Tem um ninho na sua frente. Era para você estar metendo assim, velho. Para passar nele. Tem um cardume da porra aí. Eu me pergunto se o Shoa solta a ração para essas tilápias, velho. Eu não sei, cara. É. Tchau. 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 Vamos lá. Boa, Boa. Boa, Braga, boa. Boa, 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 Boa. Eu acho que sim A cabeçada indica que sim Ih, rapaz, essa é melhorzinha Olha Rapaz, que isca maravilhosa Essa Maruri Magic Densa Só não vale fazer isso, né, dona Tilápia Não vale fazer isso, né Se solta agora, filha da peste Na boca e na guelra Na guelra não, no apérculo, né Essa daí não se solta fácil, não Olha, falei, Braga, olha Já soltou do apérculo Olha, olha O cara fala, o peste morre pela boca O falastrão Morre pela boca Agora Não tem, não tem Não tem Não tem sustentação não A boca dela, velho Bota aqui uma foto Valeu Agora, cadê a câmera, pô Tu comprasse e não trouxesse, pô Esqueceu o quê? No pescoço Eita, porra Eita Essa é boa Eu pensei até que era enganche Agora isso aí não marca não, velho Ou é enganche ou tá pelo dorso Ah, tá pelo dorso Não, a tragédia A tragédia, Braga, disso Sabe o que é, velho? A gente investe na briga todo dia Pra depois ela se soltar, né E se solta aqui, pô E se solta É aqui que ela se solta Olha É aqui que ela se solta Mas É o seguinte, velho Capaz como tá fundo, velho Fundo não Eu escorreguei Essa é a realidade Meu pai do céu Ah, soltou Olha Tá vendo, velho É foda, velho É foda E agora eu já fiz isso Prevendo o que ia acontecer Isso aí não me surpreendeu, não Doido pra pegar uma chanha nessa água Eu não sei nem o que é pior Se é essa água aí Ou as meninas do Atenas